Na nossa série especial de entrevistas com os coordenadores das áreas de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre o trabalho do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, o Gau Crin, do MPRJ. Vamos contar com a participação do coordenador do grupo, o promotor de justiça, Cláudio Cardoso. Olá, doutor Cláudio, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso MP Cidadão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Eu que fico honrado com o convite e estou à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Bom, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores o que é o Gau Crin? Sim, o Gau Crin é o Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal. Ele, dentro da estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, ele está vinculado ao Subprocurador-Geral de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, que é o doutor Ricardo Martins, que por sua vez está também diretamente vinculado ao Procurador-Geral de Justiça. A função do Gau Crin é trabalhar nas investigações e nas ações penais em que envolvam agentes com foro por prerrogativa de função no âmbito da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, agentes que têm foro por prerrogativa de função aqui no âmbito estadual, no âmbito da Constituição Estadual, derivada da Constituição Federal. Sabidamente, os agentes que têm foro na atribuição originária do Procurador-Geral são os prefeitos dos municípios, os deputados estaduais, secretários de Estado, o vice-governador, membros do Ministério Público que eventualmente pratiquem condutas criminosas, membros da magistratura, são em linha geral essas pessoas, esses agentes públicos que quando eventualmente praticam crime ou a suspeita da prática de crime são investigados por essa estrutura da Procuradoria-Geral, que é o Gau Crin, que como eu disse atua diretamente na atribuição originária do Procurador-Geral. As nossas funções são relevantes, são casos altamente sensíveis, envolvem figuras, normalmente figuras públicas, de conhecimento da população e é preciso ter muito cuidado, muito critério no nosso trabalho, nas apurações que são realizadas. O Gau Crin está subordinado do Dr. Ricardo Martins, hoje, que é o nosso subprocurador, a ele, em que dirigimos as nossas peças, os nossos trabalhos, para que, então, possa ser encaminhado ao tribunal com oferecimento de denúncia, proposição de cautelares, enfim, diversas medidas judiciais que podem decorrer da própria investigação. Ainda, o Gau Crin também é responsável pelos atos de investigação, como colheita de depoimentos, análise de material probatório arrecadado em eventuais buscas e apreensões que sejam realizadas, enfim, toda sorte de ferramental investigativo é utilizado pelo Gau Crin para poder chegar ao resultado final da investigação, seja pelo oferecimento de denúncia ou seja pela não identificação da responsabilidade daquele agente em que se parou uma suspeita e, consequente, arquivamento dos nossos trabalhos. O que é importante ponderar é que o Supremo Tribunal Federal, aproximadamente dois anos, na ação penal 937, no caso paradigmático, me corrigindo, ele restringiu o foro para o prerrogativo de função. Até esse julgado, qualquer agente que ocupasse um dos cargos que eu acabei de mencionar, ele já seria processado na atribuição originária ou investigado na atribuição originária, mas com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, na P937, houve uma restrição. Não basta ocupar o cargo, é importante que o eventual crime praticado seja relacionado com a função, tem relação com a função praticada e seja contemporâneo ao exercício daquele cargo. Então, se o agente, por exemplo, um prefeito de determinado município pratica violência doméstica contra a sua esposa, esse fato criminoso, ele não vai ser mais avaliado, investigado pela atribuição originária, como acontecia até o advento da P937, a decisão do Supremo, porque ele não tem relação direta com a função de prefeito. É um fato que decorre das relações privadas do prefeito, uma violência doméstica, é um fato criminoso, é um fato grave, merece ser apurado, mas nesse caso, hoje, ele vai ser apurado pela promotoria local, juntamente com o juízo local de primeiro grau. O que é importante também acrescentar é que a estrutura do Galcrim, ela foi incrementada no final de 2017, com o advento de um convênio firmado com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em que se criou uma coordenadoria de investigação de agentes com foro, que trabalha diretamente com a atribuição originária do Procurador-Geral, é uma estrutura da Polícia Civil, que atua em conjunto com o Ministério Público, em parceria com a atribuição originária, com o Galcrim, é composta hoje por três delegados de polícia e treze agentes de Polícia Civil, que atuam nos inquéritos policiais, que eventualmente são instaurados para apurar fatos criminosos, como eu disse, envolvendo agentes com foro. Doutor Cláucio, e quanto às iniciativas e os casos da atuação do Galcrim, quais são os que o senhor destaca? Bom, o Galcrim, ao longo desses últimos quatro anos, de 2017 para cá, ele ofereceu 69 denúncias, sendo dessas 69 denúncias, 14 contra prefeitos dos mais variados municípios aqui do Estado. A atribuição originária, até bem pouco tempo, também atuava em casos envolvendo vereadores, mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, há dois ou três meses atrás, se não me engano, em julho desse ano, decidiu, na sua primeira turma, que os vereadores, o reconhecimento do foro por prerrogativo de função para vereadores pela Constituição Estadual, aqui do Rio de Janeiro, seria inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que vereador, então, não tem foro por prerrogativo de função. Essa decisão, ela acabou impactando, então, na nossa atuação, porque casos de vereadores foram levados, estão sendo levados para o primeiro grau. E dessas 69 denúncias, então, 14 prefeitos, outros vereadores, outros envolvendo até membros do Ministério Público, infelizmente. E também a inclusão de vereadores, né? O fato é que, dentre esses casos que foram denunciados, eu posso destacar aqui alguns, né? Como, por exemplo, a investigação que culminou com o oferecimento de denúncia do prefeito de Niterói. A investigação tem origem em uma colaboração premiada, que foi firmada pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, compartilhada com o Ministério Público Estadual, que, a partir dali, desenvolveu o trabalho e ofereceu a denúncia por crimes de corrupção. Também posso mencionar a denúncia oferecida contra o prefeito de Barra Mansa, também por corrupção, organização criminosa, nesse caso também. Denúncia é essa em que se identificou o prefeito oferecendo vantagem devida para o vereador, para que esse vereador pudesse votar em determinada matéria de acordo com o objetivo do prefeito, né? Essa denúncia também foi oferecida, o prefeito chegou a ser afastado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. Houve uma operação, cumprimento de mandatos de busca e apreensão. Também posso colocar aqui, como destaque, uma denúncia oferecida contra um deputado estadual, num caso conhecido das rachadinhas, né, da LERJ, que tem origem em investigação no relatório de inteligência financeira, que foi encaminhado pelo COAF, de ofício, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, com a informação de que vários assessores estariam, possivelmente, devolvendo parte dos seus salários, né, para os deputados que comandavam os gabinetes dos quais esses assessores pertenciam, né? Esse trabalho também foi desenvolvido pelo GALCRIM, que deu suporte aí às decisões do Suprocurador-Geral de Assuntos Criminais. Então, em linhas gerais, assim, eu posso mencionar esses casos, né, como eu disse, dentro de 69 denúncias. Há outros casos de repercussão, né, sensíveis, que tramitam lá no GALCRIM, e que a regra do sigilo me impede aqui de fazer maiores considerações. Bom, doutor Cláusio, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do GALCRIM no combate à corrupção? Sim. Também, pela sua atuação nos últimos anos, acredito que o GALCRIM, ele trouxe o maior nível de respeito à atuação originária do Procurador-Geral de Justiça. Hoje o GALCRIM é um órgão reconhecido no combate à corrupção, né, as mazelas que alcançam aí as administrações municipais, eventualmente a estadual também, aqueles agentes públicos que insistem em desviar, hoje podem encontrar na atribuição originária do Procurador-Geral um órgão de perseguição que vai procurar, vai identificar, vai investigar e vai responsabilizar, né, se for o caso, o agente que continua o que quer, né, enveredar pela prática criminosa. Acho que esse é o, talvez, o maior marco da gestão do grupo, né, seja ter recebido, né, o reconhecimento de que houve um incremento das investigações dos agentes que foram, né. O desafio maior para a atribuição originária hoje é estruturar suas investigações que são realizadas hoje ainda em processos, em procedimentos físicos, né, estruturá-las de forma eletrônica, de forma a equiparar o que já acontece hoje com os processos. As ações penais elas já tramitam eletronicamente por conta do sistema do tribunal. É preciso, então, que a gente possa ultrapassar o desafio de tornar eletrônica todas as nossas investigações, de forma que ela se comunique também com o sistema do tribunal e o procedimento, a investigação, seja toda ela digital, desde o seu nascedor até o resultado final, que é a sentença, o acordo, o condenatório, o absolutório, enfim, o resultado da ação penal ao final de toda a marcha processual. Certo, doutor. E como foi a atuação do Galcrim durante esse período da pandemia, né? O senhor falou da digitalização dos casos. É algo especial que o senhor gostaria de destacar? Ainda estamos ultrapassando esse momento de dificuldade. A gente procurou se organizar, se estruturar da melhor forma. Como eu disse, o procedimento nosso é físico, mas a gente tentou de uma forma híbrida fazer com que as peças, os relatórios, as análises, elas pudessem se tramitar eletronicamente para que depois pudessem ser juntadas fisicamente, de forma que os trabalhos não pararam, as investigações continuaram ao longo da pandemia, tanto que o Galcrim, se eu não me engano, deflagrou três ou quatro operações ainda durante até a mesma fase mais aguda da pandemia, operações importantes de busca e apreensão, afastamento de agentes públicos, né? Porque, infelizmente, a criminalidade não parou por conta da pandemia. O Galcrim também instaurou diversos procedimentos investigatórios envolvendo desvios relacionados à saúde e desvios esses que tinham relação com a dispensa, de licitação, enfim, compras para o combate à Covid-19. Foram aproximadamente 20 procedimentos instaurados para investigar desvios, possíveis desvios decorrentes da malversação do dinheiro público no combate à Covid-19. Se criou, infelizmente, uma janela de oportunidade para aquele gestor que quer praticar corrupção, que quer praticar o peculato, que quer se apropriar do dinheiro público, porque, por conta da urgência da pandemia, as restrições da lei de licitações, elas acabaram diminuindo para que você tivesse mais agilidade nessas compras. Mas o Galcrim sempre esteve atento às informações que recebeu, instaurou os procedimentos, provocou aqui os gestores para que eles prestassem esclarecimentos e atuando de forma, ainda aqui, remota, por teletrabalho. Toda a nossa estrutura ficou em teletrabalho pelo menos durante três meses, né? Hoje a gente já tem uma estrutura funcionando presencialmente na sede, uma outra parcela ainda em teletrabalho, é um rodízio, mas de forma que a gente conseguiu manter o grupo funcionando, as investigações tramitando, inclusive com deflagração de operações. Doutor Cláus, o tempo da nossa entrevista está terminando, eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso MP Cidadão e agradeço também por ter nos explicado um pouquinho do trabalho do Galcrim. Bom, eu que agradeço o convite, muito honrado com a oportunidade, espero ter apresentado informações que sejam úteis, né? Para aqueles que nos estão assistindo. Deixar aqui um recado final de que o Ministério Público, né? A vocação, uma das vocações do Ministério Público é o combate à corrupção, né? Corrupção considerada de forma ampla, né? Fraude de licitação, lavagem de dinheiro. E a atribuição originária do Procurador-Geral hoje está muito atenta a essa questão e vai sempre atuar de forma enérgica, de forma firme, de forma criteriosa para que eventuais agentes públicos que queiram seguir esse caminho tortuoso possam ser responsabilizados pelas práticas criminosas que eventualmente venham executar. Muito obrigada, doutor Cláusio Cardoso. Obrigada, doutor Cláusio Cardoso.